E aí pessoal, aqui é a MetalBear, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play Dream World. Nós estamos aqui trabalhando na nossa base, a gente expandiu bastante aqui no último episódio. Falar nisso, algum de vocês tinha me dito que é bom guardar os remédios, que eu não sei onde que está agora. Raw Resources? Não, Manufactured Medicine. É bom guardar remédio aqui onde está refrigerado. Então aqui não vai guardar medicine, ok, lá dentro. O pessoal está caçando aqui, não lembro o que era, que eles estavam caçando. Vitor, você está fazendo o que? Caçando um... Nossa, o cara tinha morrido até agora. Estava lá. Caído na frente dele e não tinha morrido. Tá, dá para a gente caçar alguns desses múfalos. Inclusive, outra coisa, já que a gente tem muita comida, é começar a fazer fine meal em vez de fazer... Ah, eu já estou fazendo fine meal. Que são essas? Não. Packed Survive Meal, Simple Meal, Simple Meal. Blur, o que você está fazendo? Cleaning Dirt? Não. Pega essa medicine e pega... Onde você vai fazer? Cleaning Dirt de novo. Pega outra medicine. Ok. Então as duas medicines que a gente tinha para poder... Elas durarem por mais tempo. Aqui eu acho que eu vou fazer um lobby de... Eu posso fazer aqui também, né? Fingir que é uma lareira isso aqui. E fazer tipo uma sala de... Uma sala comunal. Uma sala de boísmo. A gente tem seis pessoas. Tem seis quartos? Tem. Seis quartos ativos, né? Vamos fazer isso mesmo. Vamos fazer uma outra... Vamos deixar no... Velocidade de 10 ali. Porta... Uau! Porta de Marble. Tem muita Marble. Inclusive eu preciso... Eu estou usando... Estava usando muita Limestone aqui, né? Quase tudo, né? Estava usando Limestone. Uma rebelde da Weaverstownship está passando por aqui. Ela está chamando mal... Ela é chamada Pearl. Não sei o que eu posso fazer com essa pessoa, né? Eu nunca entendo, assim, se eu posso, por exemplo... Eu acho que não está implementado. Eu li em algum lugar que não está implementado você conversar com as pessoas que passam pelo seu... Né? Pela nossa casinha aqui. Eu tenho energia demais. Estou estocando energia para vários eclipses que com certeza acontecerão. Coloca aí. Aqui a gente vai ter que cortar mais coisas. Porque aqui eu quero fazer uma salinha com alguns jogos, alguma coisa assim. Joy, por exemplo, né? Horse Spin of Steel. Eu posso colocar uns dois aqui. E uma mesa de xadrez. E também uma de... Uma de... Qual o nome disso aqui? Sinuca. Ok. Só que sinuca precisa de cloth. Cloth é roupa, né? Tipo tecido. E Sculptor's Tailors. Não sei se tem como a gente fazer cloth aqui. Ou se a gente... Não sei o que que faz com cloth. Tá. Esse smithing bench aqui dá para a gente fazer algumas coisas bem interessantes. Eu ouvi alguém dizer... Eu estava vendo algum vídeo que spears são boas para a gente vender. Vou fazer spear. Precisa de que para fazer spear? Vou usar urânio, não. Vamos usar só o aço, né? Vamos mandar a pessoa procurar só nesse estoque aqui. Ah, e Minimum Crafting Team Skill. Vamos colocar... Deixa eu ver. Quem que craft... 11, 5, 6. Vamos colocar que seja 6, o mínimo. Para não ter qualquer pessoa chegar aqui e fazer. Ou eu poderia colocar tipo 10, né? Para fazer ótimas... Armas. Vou colocar 10 para aquela pessoa lá que eu acho que é Big Red. Vai trabalhar. Ok. Vamos deixar no Velocidade Máxima aqui. Eu não sei porque que eu tiro a Velocidade Máxima. Porque tem muita coisa para a gente fazer. Deixa eu desligar o negócio aqui. Eu acho que deu uma cortadinha no vídeo aí, mas foi de um segundo. É porque eu estava... No começo do vídeo eu acho que estava cortando, né? Porque eu estava... Eu deixei o negócio fazendo no fundo ali, sem ver. Isso aqui eu acho que pode minerar, né? E acabou que estava usando muito o meu CPU, né? Não vai ter como aumentar isso aqui por enquanto. Ah, isso aqui são Fine Mills. Ótimo. Tem bastante coisa aí. A Shift está pesquisando o quê? Brewing. Beleza. Cerveja, né? E aqui eu vou fazer um piso de... Não, aqui tem que ser piso de madeira. Eu posso colocar um heater também, né? Em vez do ar-condicionado pseudo-lareira. Isso aqui está trancado? Tá. Todas essas portas aqui de limestone. Isso aqui de limestone também. Vamos... Colocar chãos de madeira de cá. Eu não tenho madeira suficiente. Imaginei mesmo. Vamos cortar, então. Cortar madeira. Aprendiz de carpinteiro ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Famoso Renato Russo aí, né? Jogava o Rim Roll desde 1990 e não sei quantos. Ok. Velocidade. Então vamos cortar muita árvore. E vamos dormir, né? Tem duas Stone Cutters aqui. Não precisa mais suspender isso aqui. E essa aqui, Stone Blocks sempre. Só que só os Stone Blocks que estejam aqui. Eu acho que é uma boa mesmo. Tá bem. Então assim que a gente pega e coloca aqui, alguém vem aqui e faz. Eu acho que tá... Tá um bom projeto. Rage. Droga. Tá. Minhas balas já estão ativadas. Posso pausar o jogo. Eles estão vindo de baixo aqui, o que não é um problema muito grande. Mas eu preciso que o Victor, que tá equipado com o Survival Rifle, venha pra cá. Blur. Tá com a pistola. Tem só um Survival Rifle? Tinha alguém? Ah, você tem com um PDW. Então... Alista e vem pra cá. E vamos esperar esse povo chegar, né? Ok. Eles têm Rifles também, o que... Ó, foi Red. O que que é isso? Bump Shotgun. Senão é bom. Quer dizer, vai ser bom pra eu pegar pro Victor, né? Isso. Atira, mata os dois. Victor, prioriza focar nesse cara. Eu vi atirar em Esquilo. O nome do cara é Esquilo. Porque aí vocês... Pega, mata, 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 mata. Deixa ele fugir, não. Victor, vem. Ótimo. Ele tá... Ele tá... Andando devagar. Não, é só por causa dali. Atira nele, vai. Boa. Ok, então vamos... Tirar as roupas. Tirar as roupas. Todas essas comidinhas a gente pode pegar. Isso aqui, essa Pump Shotgun, a gente com certeza pode pegar. Esse arco aqui, vamos pegar também pra gente poder vender. E essa pila aqui, a gente pode vender também. Tá, Victor. E você, a gente diz a lista, diz a lista. Nossa, vocês vão comer a comida que os carinhas trouxeram. O que que você tá fazendo? O que que você fez aqui, Blur? Mínima ideia. Mas a gente precisa pegar isso aqui, senão vai degradar ali, né? E a gente precisa enterrar também esse pessoal. Várias, várias, várias... Vários túmulos. Armor Vest, Jacket. É, agora, essas coisas também, essas roupas, vamos coletar todas elas. Inclusive, eu poderia deixar... Alguém pra vestir essas roupas. O que eu acho que seria interessante a gente começar a se proteger melhor, com armadura, essas coisas assim. Tá, esse aqui tá tranquilo. Ah, droga. Tá sem espaço aqui, né? Então, para. Arquitet, zone. Estoque. Esse estoque aqui, a gente cresce. Não, tem que desfazer esse estoque. E esse aqui tem que crescer. Não. Eu acho que, na verdade, eu fiz um estoque... Esse aqui é um estoque normal, né? É. Então, arquiteto, estoque, para lá. Ok. Ok, alguém vai guardar isso aqui no estoque oficial. Beleza. Muita madeira que a gente tá usando, mas a gente tá cortando bastante. Eu precisava plantar mais. Pesquisa terminada. Brewing. Excelente. Vamos pesquisar... Shipbuilding basic. Vamos começar a construir nosso shipbuilding. Eu não sei, assim, como que funciona, mas... Tô aqui pra aprender. Pelo menos a parte do shipbuilding. Mas eu sei que eu preciso pesquisar, porque é o fim do jogo, né? Você escapar desse planeta. De vários, vários anos. Hydroponics. Comida, a gente tá tranquilo. A gente tem bastante... A cremação seria interessante, né? Vou pegar shipbuilding basics, depois a cremação. O que eu acabei de fazer foi brewing, né? Aqui precisa de uma lâmpada. Ou duas, mas eu acho que uma é suficiente. Aqui já tem uma. Podia ter ficado no meio, né? Mas... Eu acho que eu vou colocar duas. Tá. Uma em cada quarto. E... Power Conduit. Power Conduit. Um de vocês me disse também que... Ele deixa o... O ambiente mais feio. Então, seria interessante colocar ele... Nas paredes. Porque... Se você ver aqui, ó... A beleza tá feio. E se você... É, Build and Display. Ele mostra aqui, ó... Qual que é a beleza do... Do lugar. Então, aqui... É 0.8 no total por causa. Isso aqui que tá sujo. Isso aqui que é menos 2. Todo lugar que tem o... Que tem isso aqui é menos 2. Tá vendo? Então, deixa eu tirar esse negócio aqui. Que ele é meio chato. Vamos lá. Velocidade máxima. Tá. Então, como eu ia dizendo. Vamos pegar os Power Conduits. E vamos passar... Pela... Pelas paredes. Na verdade, aqui o ideal seria passar por aqui. Ah, não tenho aço. Então, vamos desconstruir. Vamos desconstruir tudo que a gente puder. Pra poder recuperar o aço. E eu preciso, então, minerar um pouco mais de aço. Ou seja... Mandar alguém minerar isso aqui. E isso aqui. Ah, pra cá não tem mais. Pra cá tem muito, né? Muito assim, né? O possível. Outra coisa que seria interessante de achar pra minerar seria... Outros tipos de... De metal. Só tem aço? Não tem... Ouro? Então... Plasteel... Ou mesmo prata, pra gente poder ficar um pouco mais rico. Cara, só tem aço. Aparentemente. Talvez o restante das coisas, se é que tem nesse mapa... Esteja aqui dentro, né? Porque eu acho que não tô... Eu não tô vendo nada, não. Tô vendo só aço mesmo. Tá. Que que é isso aqui? Heavy SMG. Uau! Moral. Moral. Finalmente você vai carregar as coisas. Então vamos deixar você carregando. Porque você... Teve essa... Não, cleaning. Vamos tirar a cleaning de todo mundo. Porque vocês estão limpando demais. Outra coisa. Hall... É, hall já tá dois. Beleza. E aí, vamos colocar. Cadê? Madeira. Nossa... Nossa esquema tá indo muito bem, né? Tá. Deixa eu minerar isso aqui também. A gente ainda não tem aço, né? Minerar essa parte aqui. E... Isso aqui também seria interessante a gente minerar. Tem mais nada... Ah, aqui tem um pouco de aço também. Minerar até aqui. Vamos fazer uma entrada. E vamos minerar uma salinha assim. Eventualmente a gente vai usar isso aqui pra alguma coisa, né? Daí, eu posso minerar isso aqui tudo pra poder fechar com a paredes. Minerar tudo isso aqui também, blur. Inclusive, pode até cancelar esse. Pesquisa terminada. Ok. Ah, outra coisa que é muito interessante de eu pesquisar... Na verdade, eu tenho que aumentar isso aqui, ó. Essa sala. Vou aumentar pra cá. Algumas pessoas com toque vão ficar extremamente desconfortáveis com o que eu vou fazer aqui. Mas eu vou trazer esse corredor um pouco pra direita. Ok. E fazer outra porta aqui. Tá. Então, aqui tem bastante aço. Aparentemente. Que a gente precisa bastante pra fazer certas coisas. Tá. Então, o fio tá aqui passando. Infelizmente, ele tem que passar pra algum lugar. Tá. Tá. Mas aqui a gente pode... Colocar ele passando até aqui. E acabou todo o aço, né? Ok. Vamos desconstruir... Isso aqui. Que eu vou ter que passar eventualmente. Ah, detalhe. Ele passa por... Ele passa por parede. Não por... Não por montanha, né? Então, eu vou ter que minerar toda essa marble aqui. E refazer tudo com parede de marble. Falar nisso. Beauty display aqui. Qual que é mais bonito? Não faz diferença, né? Tá. Pensei em... Sei lá. Qual que é mais bonito? A madeira ou a limestone? Ou a limestone ou a marble? Alguma coisa assim. Vou ter que minerar isso aqui também, viu galera? Tudo isso aqui que for de minerar, minerem. Depois construam... Ixi, ninguém construiu isso aqui ainda? Tudo bem. O bom é que a gente tem um pouquinho de redundância aqui. Para justamente quando acabar a energia, né? Que é uma coisa que eu vou querer fazer com frequência e redundância. Por exemplo, aqui não tem, né? A saída aqui, passar uma para cá, seria muito bom. Nossa comida está indo muito bem, inclusive. Está bem demais. Então, eu vou ter que expandir essa... Essa... Dispensa aqui. Talvez fazer uma outra dispensa. Aonde, hein? Se eu mudar o quarto da Blur de lugar... Eu acho que eu vou minerar também todas as paredes. Tipo, todas mesmo. As paredes internas para poder fazer parede de... De marble ou de plastil ou alguma coisa assim. Structure, parede de marble. Ok. Oficialmente, as paredes vão ser todas de marble, porque a gente tem muita marble. Muita mesmo. Ok. Beleza? Fizeram os fios aqui. E vamos continuar desfazendo e refazendo algumas coisas. Então, aqui... Então, aqui... Daí, aqui... Ah... Ah, não posso fazer aqui. Na verdade, não é porque eu não tinha aço. E eu estou olhando no lugar errado. O aço está aqui. Eu tenho muito aço. Não, eu tenho aço. Nossa, eu tenho aço demais. Tá. Ah... Retira o que eu disse quanto ao não ter aço. Eu tenho muito aço. Eu estava olhando no lugar errado. Eu tenho, inclusive, isso que é ouro. Não sei de onde eu consegui esse ouro, mas... Ah, projeto de pesquisa é necessário. Você está doido, Rafael? Vamos fazer... Luzes coloridas? Vamos fazer cremação. Depois, luzes coloridas. Uma coisa que eu preciso... Eu fiz isso aqui porque eu preciso... Preciso não, né? Ah... Produção... Tem um negócio... Não... Miscelâneos? É, multi-analyzer. Isso aqui melhora a velocidade da pesquisa. Só que eu preciso de 50 plastil. Outra coisa que eu preciso... É de... Um comus console. Então, aqui vai ficar o... Esse negócio. Aqui. Encostado ali. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Desconstruir mesmo. Tá, retiro o que eu disse. Eu vou fazer a coisa ali atrás. Não vou redesconstruir porque eu tenho a impressão. Não, tenho a... Eu quase certeza. Não quero que isso seja tão longe ali. Pode ser... Vamos colocar aqui. Eu não tenho certeza se isso aqui tem um raio em volta. Igual o Orbital Trading Beacon. Mas vamos colocar isso aqui. E aqui. E... E... E aqui. Dois Orbital Trading Beacons. Aí eu construí isso aqui. Falar nisso. Alguém poderia... Pegar todas as coisas. Vamos tirar alguém... De... Quem não está fazendo muita coisa. O que você está fazendo? Nossa, você já está quase na... Quase platinando a... A construção e reparação. Ótimo. É a Big Red, né? Quem que pode carregar é que não faz muita coisa. A Morrow. Ele craft e... Faz... Planta. É... Morrow. Cadê você? O que você está fazendo? Ah, visitando... Não. Tira tudo. Na verdade. Vou colocar em 4 aqui. 4 aqui. E Hall vai ficar em 1. Poison Ship? Que diacho é isso? Eu tenho que destruir... Ai, ai. Vai matar todas as plantas aqui. Eu tenho que destruir isso aqui o quanto antes. Vitor. A lista. Shift. Não. Red. Não. É, Morrow. Você não vai poder mais... Fazer o que eu queria. Vem pra cá. Você e o Vitor também. Que aparentemente eu tenho que destruir isso aqui o quanto antes. Que bizarro. Ok. Morrow. Fora de alcance? Não. Mas você pode chegar mais perto. Tô com medo dessa nave explodir e sair alguma coisa bizarra de lá de dentro. Tá. Você pode atirar. Você... Ai. Já pode. Então. Vem cá. Ai, ai. Cacete. Que isso? Que isso? Por que que tem um X? Por que que vocês vão... Caçamba. Ai, ai. Quem consegue atirar melhor? Além do Vitor. Ó, a Blur consegue. Blur tá com a pistola. Blur. A lista. Quer dizer. De a shotgun. Aqui. Equipe isso aqui. Espero que só tenha um desses bichos aqui lá dentro. Ok, vem. Ótimo. Se você continuar fazendo isso, eu aceito. 1558 anos. Vai atirar de novo. Merda. Nossa. Ah, não. Achei que tivesse ferido mais o Vitor. Vitor. Você tá... Tá. Tá, você tá apagando fogo em si mesmo. Você tá queimando. Ok. Eu precisava que alguém apagasse esses fogos aqui. Beleza. Tem alguém. Tem algum comerciante no céu. Quem que tem o maior... Quem que tem o maior social? Você tem seis Big Red. A Shift também tem seis. Shift. Uau. Chama esse povo aí. Conversa com eles. Enquanto isso. Deixa eu pausar o jogo. Esse aqui é perigoso. Ótimo. Tá chovendo. Melhor hora pra chover, viu? Caramba. O tanto de coisa que a gente pode comprar e vender, né? Então a gente tem muita silver. Muita não, né? Tem um pouco de silver. Caramba. Quanta coisa a gente pode fazer. Uau. Eu tenho um esquilo que foi adestrado. Eu não lembrava. Tá. Vamos vender tudo isso aqui. Nossa, 58. Eu posso vender ou comprar o quê? Não tem nada que eu posso comprar. Tudo muito caro aqui. Posso comprar o Org. Esse bicho aqui ele vai vir... Será que ele vai vir... Treinado? Posso comprar essa medicina aqui. Esse remédio aqui também que... Eu fiquei sabendo que é o melhor remédio do jogo. Tá. Se eu comprar dois desse e um Org. Posso comprar dois, né? E vender... O Org Yorkshire Terrier. Terrier. E ficar com os outros dois. Ainda assim eu teria que pagar... Não. Teria que pagar 900. Que delícia. Uai. Ele vale 94. Ah não. Tá certo. Eu tinha lido 924 ali. Tá. Não vamos pegar... Glitter World Medicine. Eu vou precisar de mais prata. Eu acho que eu vou estar gastando com... Vou estar jogando dinheiro fora. Vamos pegar só o Org. Moral, sobrevive. Por favor. Ok. Vamos lá. Tá ferido. Tá quase morto. Aí outra coisa. Ah, beleza. Ele se explodiu. Cadê esse Org? O Lacker? É. Treinar... Não. Você não é treinado. Mas tudo bem. A gente vai te treinar tranquilamente. Com quem mesmo? Com a Shift. Ok. Blur. Ah, eu não acredito que você... Não... Não tá aqui perto. Até agora. Esse cara não morre, não. Vai atirar. Ok. Continua atirando. Saúde. Onde que eu vejo? É, não tem como... Quer dizer, não sei, né? Se tem como ver. O cara bom do Victor é que ele tem muita mira. Aqui tem como a gente ver que ele tá bem ferido. Blur, cadê você? Ó, a gente tá chegando. Então, Blur, chega aqui mais ou menos. Já pode atirar? Pode. Então, atira. Beleza. A Blur parece que atira bem também. Ótimo. Essa Pump Shotgun tá muito boa. Moral. Você podia tanto não pegar fogo. Mas... Ai, 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 ai. Ah, Colôno precisa de resgate. Ok. Tem como a gente resgatar ele ainda. Shift. Resgata ele. Preciso de curar ele urgentemente. Por favor, não mata ele. Isso seria ótimo. Não sei o que que eu vou fazer isso aqui com esse povo, mas... Atira. Chega aqui. Atira. E Victor, eu espero que não saia outro bicho desse lá de dentro. Ele tá matando todas as plantas por perto. Atira. Cadê você, Shift? Resgata o Moral. Preciso de comida. Ou preciso de remédio. Glória e Victor, desalistem. Vão dormir. Eclipse. Delícia. Bom que a gente tem bastante bateria pro Eclipse. E tem a energia geotérmica também. Nossa, aqui eu podia reparar isso aqui. Eu não sei se tem como reparar, né? Eu precisava de um mercador de armas. Isso é uma coisa muito séria. Moral tá sendo tratado? Saúde. Dor extrema. Ele tá todo queimado. Quem que é meu médico principal? É a Blur. Depois o Shift. Depois a Red. Blur. Prioriza tratar dele. Shift. Prioriza tratar do Victor. Onde você vai? Caramba, por que tem remédio lá na frente? Tá. Shift vai tratar. Ok. Shift. Conversa com esse povo e compra um remédio daqueles dos bons. Moral C. Ok. Cadê o remédio? Cadê minha arma? É do Moral, né? Moral, como é que você tá de saúde? Eu já tô com muita dor, mas tudo bem. Equipe essa PDW aí. Blur, não. Para de fazer isso. Victor e Blur. Alistem e vêm pra cá. Alistem-se e venham pra cá. Nossa, ele tá... Peraí. Meryl. Moral. Alista também vem pra cá. Atira nesse negócio. Atira nesse negócio. Você. Atira nesse negócio. Victor. Chega um pouco pra trás. Porque... Bom, se isso aqui explodir, né? Mais longe a gente estiver, melhor. Ah, delícia. Vocês três desalistem. Voltem a fazer o que estavam fazendo. Tem aço e prata. Beleza. Dá pra gente comprar alguma coisa. E isso aqui eu vou pegar, né? Claro. Não sei o que dá pra fazer com esse mecanoide aqui. Mas vamos ver. Clima ruim. Moral. Por que, Moral? O que você tá sentindo? Essas necessidades. Muita dor. A gente tem que cuidar. Falar nisso. Quem que era mesmo? Blur? Que é a minha primeira médica? É. Blur. Você tem que priorizar Blur. Cuidado, Moral. Ah, ele não tá machucado. Ele tá só descansando. Moral, você vai... Descansar. Bastante. Bom, galera. Com essa, né? Bagunça toda aí. Eu vou encerrar esse episódio. Aproveitar que a gente matou aquele carinha lá. Vou encerrar esse episódio por aqui. Fiquem ligados pra mais Remorded, porque as coisas estão interessantes. A gente tá no meio de Eclipse, mas tem muita energia guardada. Aconteceu esse negócio bizarro aqui, que destruiu um pouco das plantas aqui, mas a gente vai sobreviver. Eu tenho que focar em fazer alguns comércios, fazer algumas coisas pra vender, pra poder comprar mais itens interessantes. E é isso, galera. Não deixe de se inscrever se você gostou do vídeo. E também de deixar um like aí pra ajudar bastante o canal, outras pessoas a descobrirem o canal assim como você. Até o próximo vídeo. Falou! E aí Tchau!